Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Governo envia proposta ao Congresso Nacional para equilibrar as contas. Entre elas, criação da CPMF e venda de imóveis públicos. Sair de casa pedalando. No dia mundial sem carro, lançadas novas placas de sinalização para quem usa bicicleta. E ainda, aeroportos mais preparados para receber gente de todo lugar. Foi apresentado o planejamento do setor aéreo para os Jogos Rio 2016. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!